Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço Desprogrames e hoje nós vamos falar aqui sobre três coisas importantíssimas fundamentais, eu diria, para fazer com que o seu sonho se torne realidade então, vambora! Antes de começar esse vídeo, eu só queria te lembrar que agosto é o mês da prosperidade aqui no Desprogrames isso significa que você estará concorrendo a um iMac no valor de 10 mil reais se você não está sabendo, se está comendo mosca, saiba que estamos em agosto ainda então dá para você participar, tá? Eu vou deixar aqui no card o vídeo da promoção na descrição do vídeo tem o link para você participar da promoção, tá bom? porque você pode ser contemplado com esse computador no valor de 10 mil reais que vai te ajudar a estudar, trabalhar e conquistar também os seus sonhos agora que eu já te lembrei disso, vamos ao vídeo a primeira dica que vai te ajudar a realizar o seu sonho é fundamental porque é identificar é sonho ou é fantasia? sim parece óbvio, parece simples, mas não é porque tem gente que fala assim, nossa eu tive um sonho a vida inteira e não realizei muito provavelmente era fantasia a gente tem que ver a diferença gente as coisas são o que são e tem diferenças umas das outras e às vezes você está perdido, fantasiando e sem entender porque aquilo não realizou então observe uma coisa, o sonho o sonho é algo que é possível é possível de ser alcançado por mais difícil que seja por mais que você não consiga perceber todo o caminho que você vai ter que traçar até realizar o sonho e provavelmente você não vai perceber mesmo né gente porque a vida é imprevisível né ninguém tem bola de cristal assim com 100% de acerto por mais que você tenha alguma evidência você não sabe 100% porque tudo depende de uma série de fatores que vão se concatenando aí construindo, juntando pra que aconteça alguma coisa mesmo então a primeira coisa é você observar eu estou fantasiando ou é realmente um sonho? a fantasia, gente ela pega muita gente porque a fantasia ela tem um quê de delírio? em que sentido? quando a fantasia acontece ela acontece só na mente ela acontece só na cabeça e geralmente quando você fantasia que aquela coisa está acontecendo você sente assim um prazer incrível você sente sensações até físicas mesmo bem estar mas você sente que você se realizou ali por exemplo conheço uma pessoa que sempre sonha com o galã da malhação não importa qual seja o galã da malhação gente o garoto muda tem temporada que a malhação tem esse galã depois aquele galã a pessoa está constantemente sonhando com o galã da malhação e quando ela sonha que ela está com o galã da malhação ela sente todas as sensações como se aquilo fosse real mesmo então ela fica inebriada de amor ela fica apaixonada tem prazer assim daquele delírio mas perceba que é uma fantasia não só porque é uma coisa muito irreal não é porque na própria mente ela já se satisfez a fantasia tem isso é um pensamento que quando você tem esse pensamento você fica 100% satisfeito depois e o que que acontece? você não vai buscar que aquilo aconteça no mundo real entendeu? a fantasia acontece muitas vezes quando a pessoa tem muita baixa autoestima em alguma área ou quando ela realmente ela não acredita que ela tem nenhuma chance com relação a alguma coisa aquela coisa poderia até ser real mas ela acha que ela não tem nenhuma chance por exemplo essa pessoa que eu conheço que sonha com os galãs de malhação é uma pessoa que passou dos 70 anos e ela acredita que ela não tem chance de ter mais nenhum namorado ela acredita ela fala eu não vou namorar com 70 anos eu não vou ter mais ninguém ela acredita ela fala então ela é como se fosse uma fuga é como se fosse uma saída pra pessoa porque a pessoa que admite eu não vou ter mais nenhum relacionamento afetivo nunca mais na minha vida e a pessoa está bem com isso tudo bem pode ser que exista né? tudo bem mas é mais raro a pessoa é mais comum a pessoa falar eu não vou ter mais ninguém na minha vida mas ainda lá no fundo lá no fundo tem uma vontade de ter um afeto então o que ela faz? ela vai sonhar com os galãs da malhação poxa mas é uma pessoa de 70 anos sonhando com meninos de 19 20 é a gente sabe que idade aqui não tem problema a gente está fora da caixa como vocês tem falado aí mas não é uma questão disso sabe? é uma questão de que pra pessoa aquela fantasia vai nutrir ela vai compensar um sistema compensatório de algo que ela não acredita que tem chance olha como é diferente a fantasia do sonho é praticamente o oposto porque o sonho gente você quer que aconteça e você consegue visualizar você vivenciando aquilo por mais que você não saiba como por mais que tenha muitas barreiras por mais que que seja difícil você consegue se visualizar no mundo real vivendo aquilo pode ser que daqui a 5 anos pode ser sei lá então se você está estudando você é estudante do ensino médio você está no segundo ano do ensino médio mas você consegue se visualizar médico né? formado em medicina então é um sonho você consegue se visualizar daqui a uns anos formado em medicina se é um sonho tem como realizar você vai lutar pra realizar esse sonho mas se é fantasia você quando vai pra vida real você fala não, não quero nem olhar quero nem olhar quero nem olhar pode dar uma série de sensações de fuga sabe? ah não eu não ligo pra isso ah não é um dia eu vou é porque na vida real você não acredita se você não acredita não tem como manifestar né? então tem muita gente fantasiando isso é confuso gente porque o que é falado é finja até se tornar real não é? fake it until you make it a velha expressão e esse negócio de finja até se tornar real tem umas interpretações que vão pro lado da fantasia da viagem na maionese então observe aí não é fantasiar não é viajar na maionese o negócio da lei da atração que você tem que sentir como se fosse real é real mesmo é aqui e agora ou pode ser que seja daqui a cinco anos mas no seu corpo tá acontecendo e é real e além de tá acontecendo e é real você sabe que pode que se você trabalhar pra isso você consegue que se você mexer os paus em você consegue ou que seja uma coisa muito difícil você não sabe como vai acontecer mas você sabe que é possível aqui não é a fantasia aí eu desisti de ter um relacionamento afetivo então vou ficar aqui tendo essa sensação prazerosa só na mente a fantasia se realiza e finaliza na mente bom agora que você já identificou que realmente é um sonho ele pode se tornar realidade né pra se tornar realidade nós vamos a segunda dica você vai falar ah meu Deus eu tô ouvindo isso isso é a coisa mais óbvia da face da terra é mas se a gente ouvisse o que é o óbvio e praticasse a vida tava uma maravilha né então vamos ouvir essa obviedade aqui e ver se você tá realmente colocando em prática tá que é o seguinte eu até falei isso em um dos programas da rádio mundial recentemente que é o seguinte a única chance de você saber se um sonho seu pode se tornar realidade é observar o seu presente ah Bárbara mas eu estou no segundo ano do ensino médio né e aí eu tenho que estudar outras coisas eu tenho que estudar matemática eu tenho que estudar umas coisas aqui nada a ver e só depois eu vou poder estudar medicina não mas se você tem um sonho você tem que estar fazendo alguma coisa pelo seu sonho hoje sabe por que? porque pro seu sonho acontecer daqui a 5 anos ele vai acontecer daqui a 5 anos porque durante cada dia da sua vida até lá você fez um pouquinho vai ter dia que você vai fazer mais vai ter dia que você vai fazer menos mas você sempre tem que fazer um pouquinho então se eu estou estudando no segundo ano do ensino médio eu já tenho que estar olhando tudo ali do Enem já tem que estar atento a tudo que vai cair na prova de medicina e focar na medicina e estudar pra medicina ah Bárbara mas eu sou né eu sou muito jovem também eu não quero olhar isso agora eu quero sair passear e ir pras festas e pra balada isso é muito importante isso é muito legal você não tem que deixar de viver pra realizar seu sonho não o sonho se realiza na vida né gente enquanto a gente vive mas um pouco de cuidado pra deixar pro último minuto sabe pros 45 do segundo tempo se você der sorte vai dar um pênalti e se na hora do pênalti você tiver com o time que tem a vantagem e se der sorte de dar um pênalti seu time tá com a vantagem você foi escolhido pra bater o pênalti e se acontecer isso tudo e na hora que você foi escolhido pra bater o pênalti você consegue colocar a bola pra dentro será que você tá vivendo assim? a gente vive assim gente esperando o último segundo pra tudo e aquela pessoa e é engraçado né porque aí nós temos que ser grandes heróis né nossa aí chegou e conseguiu tá vendo meter o gol nossa grande herói mas e se não aconteceu essa sorte se eu não tiver essa sorte você não pode contar com a sorte você tem que contar com a técnica nós brasileiros nós somos muito artistas e nós temos muitos dons e muitos talentos naturais então a gente acontece corre muito esse risco né aí chega lá na hora eu vou ter uma ideia chega lá na hora eu vou saber o que falar na apresentação chega lá na hora eu tenho um insight se você treinar um pouquinho por dia pra conseguir aquilo ali no final de 365 dias foram 365 dias que você treinou então você tá 365 vezes mais chances mais próximo de realizar o seu sonho você não vai precisar ficar contando tanto com a sorte na verdade contar com a sorte né gente complicado isso ah mas é porque eu tenho merecimento é porque eu tenho fé porque eu acredito na lei da atração mas o merecimento a fé a lei da atração e né e tudo conspirando a seu favor é quando você mostra que você tá afiado ressoando com o seu sonho ressoando com o seu sonho então uma pessoa que quer passar numa prova de medicina mas que que já começa a estudar com antecedência que vai fazer uma pesquisa sobre o mercado de trabalho de medicina que já vai ficando atento sobre tudo que envolve a medicina reportagens notícias vai pesquisar essa pessoa tá trazendo pra órbita dela a frequência de um médico tá colocando na órbita dele ou dela a frequência de uma pessoa que trabalha na área da medicina um garoto de 15 anos que de repente faz um trabalho voluntário num posto de saúde sei lá ele já tá trazendo pra ele aquela rotina do médico com 15 anos de idade imagina com quase 30 já pode ser um médico que tem várias especializações porque aquela pessoa vive aquela atmosfera ela vibra aquilo e além do mais ela tá se especializando mesmo pra ter aquela técnica pra saber como fazer então se você tem um sonho pra daqui a um tempo o que que vai acontecer aquela famosa frase na segunda-feira eu começo a dieta essa frase você fala assim ah Bárbara mas eu sou horrível eu nunca começo a dieta na segunda-feira não você vai ter sempre mais uma segunda-feira pra começar você não fracassou se você fala que vai começar na segunda-feira até até o último suspiro da sua vida vai ter uma segunda-feira pra você tentar tá ótimo e aí você vai empurrando você vai empurrando você vai empurrando ou então amanhã eu começo empurrando então em janeiro em janeiro sempre vai ter um novo janeiro né até que não vai ter mais gente é óbvio mas tem que ser feito pra funcionar então a segunda dica é exatamente essa faça hoje tudo aquilo que tiver ao seu alcance pra te aproximar da concretização do seu sonho e a terceira e última dica é observe se é um sonho ou se é um projeto qual que é a diferença a gente já viu a diferença de sonho e fantasia que tem que ser diferenciado imediatamente pra que você comece efetivamente a lutar pelo seu sonho agora você vai ver se é um sonho ou se é um projeto por quê? o projeto você só se satisfaz você só tem energia você só se revigora quando ele é concretizado tá então por exemplo eu tenho um projeto fitness eu tenho um projeto fitness meu projeto fitness é ficar com o abdômen trincado do jeito que eu visualizo na minha mente eu quero aquele abdômen trincado eu quero aqui isso é um projeto tá isso envolve estética e isso envolve só você é você que vai ser o único beneficiado do abdômen trincado né então o projeto geralmente ele beneficia só a pessoa pra você entender né gente porque a gente tem que dar nomes as coisas aqui né então tô usando a palavra projeto projeto ele vai beneficiar geralmente só você só tem um beneficiário que a pessoa que executa o projeto e você só se satisfaz ao final quando o projeto é entregue quando tá pronto né mas qual que é o problema disso? nenhum a gente pode ter vários projetos na nossa vida né então eu tenho um projeto de morar numa casa maior certo eu quero uma casa maior eu quero morar nessa casa no meio do ano que vem tal 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 então coloca aquele projeto de vida eu vou trabalhar pra conquistar aquele projeto de vida mas o projeto ele é assim ele geralmente te toma energia ao invés de promover a sua energia sempre existe uma certa ansiedade de olhar e falar e ainda não tá pronto ai não concluí não concluí é um projeto o sonho só pelo nome você vê que é diferente ele te faz sonhar e quando você sonha você pode sonhar grande então já reparou a diferença? quando você sonha com uma coisa você fica maior você fica mais energizado quando você fica maior quando você fica mais energizado você sente que você pode tudo e geralmente por estar maior e mais energizado você envolve outras pessoas como beneficiários do seu sonho geralmente os sonhos são sonhos que envolvem mais pessoas e são sonhos o sonho ele está mais voltado para o ser do que para o ter sempre tem um que de ser no sonho ah eu quero ser um grande palestrante ah por que? porque eu vou tocar muitas vidas eu vou transformar muitas vidas então é um sonho e quando você está atrás desse sonho você se energiza cada vez que você sente que você pode lutar por esse sonho você fica maior mais motivado mais energizado então aquele sonho te traz mais energia para persegui-lo enquanto o projeto por exemplo o projeto que eu falei do abdômen tanquinho ele pode ser legal ele pode ser importante mas o projeto justamente por ele ser menor e menor entenda tá? que geralmente ele não tem um ser ele é o ter eu quero ter o abdômen tanquinho ou eu quero ter o carro do ano isso não é supérfluo só que isso está na categoria projeto se você não identifica o ser como eu falei pode ter uma pessoa que quer ser palestrante e que está fazendo isso como um projeto pode ah eu quero palestrar para mil pessoas por que? ah porque eu vou ganhar dinheiro tá bom então você tem um projeto de se transformar em palestrante então isso já é um projeto agora o sonho ele vem com essa sensação de tocar outras pessoas ou de ajudar outras pessoas ou de repente seu sonho pode ser abrir uma empresa mas abrir essa empresa você vai empregar muita gente então o sonho ele tem esse que é humanitário não tem jeito e ver essa diferença é muito importante porque se você só tem projetos na sua vida muito provavelmente só projetos muito provavelmente você está mais sugado do que motivado se você está cheio de projeto você está cheio de prazo para cumprir e você não vai sentir o retorno das pessoas não necessariamente falando muito obrigado você me ajudou não é esse retorno óbvio que eu estou falando não é escancarado assim literal não é o retorno do tipo poxa através desse meu sonho ele já não é mais só o meu sonho ele é o sonho de muita gente ou através desse sonho eu colaborei então você sente a felicidade a gratidão ou as pessoas melhorando de vida e isso faz com que você consiga ter mais sonhos ou aumentar o seu sonho e a gente precisa de mais sonhos a gente precisa de mais gente sonhando e fazendo coisas para realizar aquele sonho mas nós estamos no mundo de projetos pode entender o projeto também como meta mas a meta ela ainda é um pouco diferente porque a meta pode ser usada de várias formas a meta pode ser usada para cumprir um projeto ou a meta pode ser usada para cumprir realizar um sonho também mas não entrando aqui na questão das metas o projeto é isso a gente tem muitos projetos então observe é sonho ou fantasia o que eu estou fazendo hoje agora é que vai criar o meu amanhã na minha realidade vai trazer meu sonho para a realidade e terceiro é sonho ou é projeto eu estou tendo ideais individualistas que eu só vou ficar feliz quando eles se realizarem ou é um sonho que me alimenta me motiva me dá energia e contribui com outras pessoas também então essas foram as três dicas para você conseguir realizar os seus sonhos deixe aqui nos comentários qual dessas três você sente que se aplica mais teve algum insight teve alguma coisa que te fez pensar ou que você não tinha pensado ainda através desse vídeo sobre os seus sonhos comente aqui vamos nos ajudar nos comentários como a gente tem sempre feito tá bom beijo até o próximo tchau tchau Obrigado.